Na tarde desta quarta-feira no município de Rolim de Moura, na Praça Céu das Artes, estiveram reunidos representantes do Ministério da Defesa trazendo o projeto Rondon para representantes de algumas instituições aqui do nosso município. Representantes aqui do Ministério da Defesa, no caso Marinha e outras forças, estão apresentando um projeto, projeto Rondon, aos representantes das universidades, no caso aqui Farol e Faculdade de São Paulo, mas também os alunos da Universidade de Rondon, o NIR, também podem entrar em contato com o representante do campus para ver a possibilidade. Eu vou explicar, o projeto desenvolve da seguinte maneira, o representante da instituição de ensino apresenta ao Ministério da Defesa o seu projeto e aí vai ser lançado um edital no site do Ministério da Defesa e os representantes, a partir da leitura, da interpretação daquele edital, eles lançam o seu projeto. Esse projeto tem que contemplar saúde, defesa dos direitos humanos, cultura, conforme vai estar estabelecido lá no edital. A ideia é que sejam promovidas oficinas e a partir do momento que esse projeto for apresentado, ele é submetido à apreciação de representantes do Ministério da Defesa e aí, ele sendo apresentado, o Ministério da Defesa entra em contato com a Universidade Federal, com a Universidade de... o centro que promove o ensino aos estudantes, né? E aí começa-se aquela fase de apresentação, desenvolvimento do projeto. O Ministério da Defesa colabora também com integrantes das Forças Armadas, a Polícia Militar também colabora. A Prefeitura cabe o fornecimento de alojamentos, de alimentação aos alunos. Aqui no âmbito de Rolim de Moura, da nossa Zona da Mata, terão duas turmas de oito alunos e dois professores cada turma. A expectativa é que seja desenvolvido um trabalho, conforme falei, trabalho social nas cidades de Alto Alegre dos Parecís e Novo Horizonte. Esse trabalho, ele é a partir do aprendizado do aluno, por exemplo, que está da metade da graduação dele para a frente, ou seja, está na iminência, está próximo de terminar o curso dele, ele começa a desenvolver ali as suas atividades com base no que já aprendeu e é um trabalho social. Vale como atividades complementares, serão 160 horas. E eu digo aos alunos que é muito bem visto a nível nacional esse projeto. Os representantes das instituições de outros estados têm grande procura. E ficou estabelecido que, nesse momento, a gente vai focar as instituições de Rondônia. Se, eventualmente, as instituições de Rondônia não apresentarem projetos e surgir a necessidade, aí vai abrir margem para que instituições de outras regiões do Brasil, instituições de ensino, apresentem os projetos e estabeleçam os grupos. E aí esses grupos vêm de fora de Rondônia para apresentar, desenvolver a ação social aqui. Mas o grande objetivo é que sejam selecionadas instituições de Rondônia e porque a gente vai estar contemplando a nossa sociedade. Um destaque importante é que vai ser formado a nível de Rondônia uma equipe composta por estudantes de jornalismo e no desenvolvimento da operação, que vai ser em julho, aproximadamente uns 14 dias, os estudantes de jornalismo estarão produzindo as informações e uma outra parte da equipe difundindo essas informações, publicando nas mídias, nos veículos competentes.